A chave para ser bem sucedido é trabalhar mais arduamente do que as outras pessoas. Todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer uma Lamborghini, todos querem liberdade, mas o que você está realmente disposto a fazer para chegar lá? Estamos em uma sociedade livre, onde a pessoa mais pobre pode tornar-se a pessoa mais rica, a mais poderosa, se ela trabalhar duro o suficiente, se ela quiser o suficiente. Eu gostaria que vocês tivessem a confiança, tivessem a sabedoria de ir contra o que está acontecendo diante dos seus olhos. Vocês podem desafiar tudo isso. A maioria das pessoas não se dá conta que o mundo é construído desafiando o senso comum, criando novas ideias, lapidando essas ideias e mudando o mundo. Nós precisamos de segurança financeira nas nossas vidas, para cuidarmos de nós mesmos, para cuidarmos de quem amamos. Vemos muitas pessoas dizerem que estão mergulhadas em dívidas com financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, que trabalham em empregos que elas odeiam ou que estudaram anos de sua vida e não conseguiram ao menos um emprego decente. Nós queremos fazer muito mais do que isso. Queremos mudar esta realidade. E não se trata mais apenas de nós. Agora diz respeito a você. Seja focado, seja meticuloso ou você vai deixar passar algo despercebido que vai custar dinheiro, tempo e que vai diminuir consideravelmente suas chances de alcançar o sucesso. Você precisa estar preparado. Mas posso dizer que a maioria de vocês talvez não queira o suficiente. Mas você precisa querer para levar a sua vida para o próximo nível. Querer ganhar dinheiro, querer ser autossuficiente. O mundo vai se tornar pequeno diante da sua vontade. Queremos mostrar a você lugares e coisas que irão te inspirar. Queremos te mostrar tudo o que é possível alcançar com o que temos para ensinar a você. E não importa se você é jovem ou se você é velho, se você é homem ou se você é mulher, se você mora no Brasil ou no exterior, nós temos alunos em várias partes do mundo. Estamos empolgados por você estar assistindo este vídeo, por estarmos falando com você neste momento. Iremos gerar milhões e queremos que você faça parte disso. Mas quem está pronto? Quem será o escolhido? Portanto, seja determinado. Você quer ser saudável? Faça. Você quer ter sucesso? Faça. Você quer ficar rico? Faça. Essa é a sua mensagem para despertar. Mãos à obra. 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 Mãos à obra.